Olá, friends! E hoje eu vou ensinar uma linguiça super especial. Depois que vocês fizerem e provarem essa receita, gente, mas só depois que vocês fizerem é que vocês vão acreditar o quanto ela fica maravilhosa. Ela é muito simples, mas ela é incrível. É basicamente uma linguiça fresca que nós vamos utilizar, uma linguiça toscana, e ela vai ficar acebolada, caramelizada e super temperada de um jeito que vocês só vão acreditar mesmo provando. E quem provar, depois de vocês terem feito sem saber como vocês fizeram, com certeza vai insistir pedir na receita e não vai acreditar que é tão simples de fazer. Mas é, pode acreditar. Pra essa receita, gente, nós só vamos precisar de cebola e linguiça toscana fresca. Isso mesmo! Pode utilizar qualquer tipo de linguiça, tá? Aqui eu tô utilizando aquela comum suína. Mas se você quiser utilizar, de repente, uma de lombo, uma mista, uma de frango, fica o seu critério. Essa é a minha preferida. Agora o preparo é muito simples. Eu cortei, eu descasquei as cebolas, né? E cortei em fatias de mais ou menos um centímetro. E agora nós vamos colocar tudo na panela de pressão intercalado. Vem cá comigo. Então aqui eu vou colocar as cebolas assim, olha, meio despetaladas, tá? Com as rodelinhas separadas. Nós vamos colocar metade dessas cebolas. Lembrando que as medidas certinhas da receita, gente, estão lá no blog, receitasnapressão.blogspot.com E o link está aqui abaixo do vídeo. Lá no blog eu também vou colocar outras dicas pra essa receita, tá? Inclusive dicas de como servir, de temperar, outras dicas bem bacanas do que vocês podem aproveitar essa receita, além de como é pura, que é maravilhosa. Então eu coloquei aqui metade da cebola e agora eu vou colocar toda a linguiça, tá? Por cima dessa camada de cebola. E agora nós vamos colocar todo o restante da cebola. Agora eu sei que vocês devem estar pensando, o Maurício tá louco. O Maurício bebeu, não é possível. Não, gente, é só isso mesmo. Agora nós vamos tampar a panela. Colocar a válvula na posição de pressão e vamos ajustar aqui o tempo para 20 minutos. E agora é só aguardar. Enquanto vocês aguardam, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui no lado pra vocês, tá? Me sigam lá no Instagram, no Facebook, no Google Plus e claro, se inscrevam também aqui no canal, né? E agora, gente, nós vamos só esperar essa delícia ficar pronta. Pode acreditar, vocês vão se surpreender. Tempo terminado, vamos retirar a pressão. Agora nós vamos abrir a nossa panela. E quando vocês abrirem, não se assustem. Vocês vão ver que tem bastante líquido. Esse líquido veio das cebolas, principalmente delas, tá? Agora o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos colocar em qualquer função aqui de cozimento. E nós vamos deixar isso aqui ferver e apurar. Quando essa água começar a secar, vocês têm que ir mexendo, tá? Delicadamente, sempre ir mexendo, dando umas mexidas. Porque aí essa cebola, juntamente com a linguiça e esse caldo reduzido, vão começar a caramelizar. E aí é que a nossa linguiça vai chegar no ponto onde ela fica espetacular. Viram só, gente? Conforme então ela foi apurando, ela foi caramelizando. E aí virou uma cebola caramelizada com uma linguiça mais dourada e vermelhinha. Agora já tá pronto. E como que a gente consome isso? Você pode comer ela pura, com arrozinho, com uma saladinha, entradinha num churrasco, festa, aperitivo com uma cervejinha, ou com um drink. Fica simplesmente perfeito. Agora vou ter que abrir o meu coração. O que eu mais gosto é de passar na padaria, pegar um pão fresquinho, abrir ela no meio e colocar dentro do pão fazendo um lanchinho. Gente, é sensacional. Quem prova se apaixona. E é sério. Todo mundo que prova. Essa linguiça, quando eu preparo, não acredita que ela é feita desse jeito. Não acredita que é apenas linguiça e cebola. E a gente tem esse resultado. Olha só. Incrível. Incrível. Agora, o meu conselho? Façam. Depois me contem se isso daqui não é sensacional. E se gostou do vídeo, aproveita e dá um joinha. Já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. e eu tô salivando pra provar essa delícia. Olha só como é que ficou, gente. Agora sim, eu vou confessar, gente, que eu vou provar uma aqui só pra vocês entenderem essa situação. Mas, eu confesso, terminando aqui esse vídeo, eu vou correr ali pra comprar um pãozinho francês e fazer um lanchinho bem gostoso com essa linguiça, gente. Uma cervejinha geladinha. Hum, esse molhinho que se forma com a cebola, vocês não estão entendendo o cheirinho que tá aqui. Bom, é isso, gente. Até a próxima! Hum! Isso é incrível! Sério, é muito bom! Hum!